Conheça a história e trabalho da GPCOM. Há quatro anos no mercado, a GPCOM Engenharia nasceu da parceria de dois sócios e amigos, que viram no mercado de trabalho a falta de empresas qualificadas a oferecer atendimento prático e personalizado. A GPCOM Engenharia nasceu em 2015, a gente está com quatro anos de atuação na empresa, na construção e reforma, fiscalizações e toda essa parte de projetos também, estrutural, elétrico, hidráulico, arquitetônico, a gente executa também na empresa. Com profissionais qualificados e materiais de alta qualidade, a GPCOM Engenharia oferece serviços de projetos em geral. Construção, reformas e fiscalização de obras e residenciais. Nós fazemos projetos, nós fazemos construções, nós fazemos reformas e fiscalização de residenciais. Então a área de atuação para esse tipo de serviço, ele abrange a grande São Paulo por completo, toda a grande São Paulo. Para melhorar a comunicação e facilitar a vida de seus clientes, a GPCOM Engenharia desenvolveu um aplicativo com diversas funcionalidades, que permite consultar o andamento das obras, visualizar os projetos e tudo isso na palma da mão, com apenas um toque na tela do celular. Nós desenvolvemos esse aplicativo com o intuito de poder estar trazendo informação de forma rápida e fácil para os nossos clientes. Você tem a função de poder estar recebendo seus projetos, projetos arquitetônicos, estruturais, hidráulicos, elétricos, o nosso cliente consegue estar recebendo as fotos de obra, fazendo todo o acompanhamento da obra dele, os vídeos, relatórios, cronograma de obra. Então assim, ele tem todas as informações da obra de fácil acesso e rápido. Nós estamos com o projeto de poder estar inserindo no aplicativo aquela realidade aumentada. Então hoje a gente tem os projetos arquitetônicos em que a gente fala que as maquetes em 3D. A ideia é com essas maquetes em 3D, ele poder visualizar em 360 toda a construção dele. A empresária Marina Almeida é uma das clientes da empresa. Segundo ela, a utilização do aplicativo facilitou e fez toda a diferença no atendimento. Por conta de eu ter outros negócios e acabar podendo fazer esse acompanhamento através de fotos pelo aplicativo, poder conversar com os engenheiros através do aplicativo, acompanhar o projeto. Então para mim foi bem interessante. Bom, a expectativa da empresa maior sempre foi futuramente começar a fazer os próprios empreendimentos, que seria casas, prédios, galpões, locação e venda, que é uma questão que toda incorporadora procura. Futuramente a gente quer expandir nessa área. A gente chegar realmente numa construtora incorporadora de fato conhecida nacional e internacionalmente.